Book 2 5 5 Países e Línguas Países e Línguas O João é de Londres O João é de Londres Londres fica na Grã-Bretanha Londres fica na Grã-Bretanha Ele fala inglês Ele fala inglês A Maria é de Madrid A Maria é de Madrid Madrid fica na Espanha Madrid fica na Espanha Ela fala espanhol Ela fala espanhol Pedro e Marta são de Berlim Pedro e Marta são de Berlim Berlim fica na Alemanha Berlim fica na Alemanha Vocês os dois falam alemão? Vocês os dois falam alemão? Londres é uma capital Londres é uma capital Madrid e Berlim também são capitais Madrid e Berlim também são capitais As capitais são grandes e barulhentas As capitais são grandes e barulhentas A França fica na Europa A França fica na Europa O Egito fica em África O Egito fica em África O Japão fica na Ásia O Japão fica na Ásia O Canadá fica na América do Norte O Canadá fica na América do Norte O Panamá fica na América Central O Brasil fica na América do Sul 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 O Brasil fica na América do Sul